Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma maquiagem para o Volta às Aulas. Para vocês que estão voltando para a faculdade, voltando para a escola ou cursinho, é uma maquiagem super fácil, super prática, que dá para você fazer rapidinho, né? Antes de estar indo para a escola ou acordou de manhã, está com um pouquinho de pressa, quer fazer uma make, né? Não quer ir com aquela cara lavada. Eu vou ensinar tudinho para vocês. Mas antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha e também ative o sininho para vocês receberem notificações de quando tiver vídeo novo no canal. Então, bora começar esse vídeo? Hoje, meninas, é o seguinte, a minha pele já está limpa, hidratada, já passei água termal, já está totalmente preparada para receber a maquiagem. Primeira coisa que eu vou fazer, vou passar esse sérum da Ruby Rose em canto de sereia. Gente, desculpa esse barulho de fundo, é que eu moro bem na avenida principal, então é carro toda hora. Ó, vou pegar esse sérum, vou passar no meu rosto, ó, isso aqui inclusive já está acabando, tem que comprar mais, porque ele é maravilhoso para pele. Ó, espalha bem pelo rosto, ele vai agir como se fosse um primer, ele vai preparar a sua pele para receber a maquiagem. Aqui, as minhas sobrancelhas já estão corrigidas, tá? Ó, ele deixa o rosto, nossa, o cheiro maravilhoso, super hidratado. Deixa eu dar uma secadinha rápida, coisa rapidinha. Agora, meninas, é um truquezinho que eu uso, é, quando eu estou com pressa, para não usar todo aquele negócio de corretivo, tá, não, tá, não. Então, eu já pego o corretivo que eu vou iluminar, e vou passar ele antes de passar a base. Porque como a gente não vai querer aquele efeito, né, para escola, ou faculdade, que você está indo muito maquiada, vamos passar ele primeiro. Vou espalhar com a esponjinha úmida por todo o meu rosto, ó, por todas as partes que eu passei. Espalhou bem o corretivo, agora eu vou vir com a minha base. Essa é a base da Vult Fluida, é uma das melhores bases que eu já usei até hoje. Ela deixa a pele com aspecto natural, sabe? Não parece que você está com base. Eu amei muito esse efeito da base, e vou espalhar com a esponjinha por todo o meu rosto. Espalhei a base, agora eu desço ela um pouquinho para o pescoço, com o restinho que ficou na esponja, para não ficar aquele efeito máscara, ó. Está todo espalhadinho? Agora eu vou vir com o pó translúcido, o Banana Power, da Louis Ance. Vou pegar o pincelzinho, assim, e vou selar aqui abaixo dos meus olhos, ó. Ó. Depositando somente. Feito isso, a gente vai deixar esse pó aqui selando toda a base, todo o corretivo. E vamos passar o blush. Vou pegar meu pincelzinho de blush, esse daqui ele é bem chanfradinho, próprio para o blush. Tiro o excesso e vem. Ele dá um efeito de pele corada, eu adoro. Passo um pouquinho aqui acima do nariz, ó, bem nesse vãozinho aqui. Agora nós vamos pegar o pó compacto, esse meu é da Havan, Color Trench, ele é o bronze. E vamos passar por todo o rosto, tirando o excesso desse pó Banana Power que a gente passou, e selando tudo. Passou o pó compacto por todo o rosto, agora eu vou vir com o iluminador. Esse iluminador é o da Playboy, eu também gosto bastante dele. Vamos pegar esse pincelzinho, é o X35. Gente, quando eu tô gravando, passa tudo, passa a minha boca, a gente colher, passa tudo. Ó, vamos pegar o iluminador, tirar o excesso e vamos passar. A gente não quer uma pele muito assim iluminada, até porque é uma maquiagem para a escola, para a faculdade, né? Não é para uma festa. E vamos passar, ó, o nariz. Eu gosto muito desse iluminador, porque ele é um iluminador discreto. Então, ó, passei o iluminador, o que que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse aqui. Vou fazer um contorno no meu rosto, um contorno bem novinho. Vou usar esse pó da Vult. Eu comprei uma cor acima da minha pele, da cor da minha pele, para eu poder fazer o contorno com ele, ó. O contorno, para quem faz maquiagem de manhã, ele ajuda meio que a disfarçar, né? Que a gente acorda com o rosto inchado. E ele meio que dá uma disfarçada nessa inchadinha do rosto. Ó. Vou pegar o pincel menorzinho. Ó, esse daqui. E vou fazer o contorno no meu nariz. Feito o contorno, agora eu vou usar um truquezinho que eu sempre faço quando eu tô com muita pressa. E quero fazer uma maquiagem bem legal. Eu vou fazer a sombra com esse blush da Vult. Sim, gente. Com blush dá super certo. Eu adoro. Vou pegar o blush, um pincelzinho assim de esfumar. Esse é o E40 da Ruby Rose. Ó. Pego aqui. E vou passar por toda a minha pálpebra, ó. Vem esfumando, ó. Vamos pro outro olho. Vamos pro outro olho. Feito isso, a gente vai pegar essa sombra mais terrosa da minha paleta. Essa paleta da Ruby Rose. Vamos pegar esse tom mais terroso aqui, só pra gente dar uma profundidade nessa sombra. Vamos pegar aqui, utilizar o mesmo pincel, não tem problema. E vamos passar só pra dar uma profundidade. Olho. Olha. Feito isso, nós vamos ir passar o delineador. Eu adoro o delineador, mas se você não quiser passar, não tem problema. Vou fazer ele bem fininho assim, nem vou puxar gatinho. Vou fazer só pra terminar a minha pálpebra, ó. Ó, menino, tá vendo? Eu fiz só até terminar o meu olho. Eu não puxei. Vou fazer isso no outro. Olha, menino, eu fiz nos dois olhos o delineador. Agora, nessa maquiagem, como é uma maquiagem pra escola, pra faculdade, ou pro cursinho, eu não vou conseguir expostiço. Eu vou caprichar na máscara. Eu vou usar a T-Colossal e vou usar essa da Vivai, que é a Spring Flower. Vou passar essa daqui primeiro. Pode passar umas três camadas pra ficar bem cheio e bem volumoso. Passei essa da Vivai. Agora eu vou passar a T-Colossal, ó. Passei a máscara. Agora, pros lábios, eu vou usar o Lip Tint, né? Que tá super em alta o Lip Tint. Vou passar ele nos meus lábios. Vou passar bem pouquinho. Tirei o excesso aqui. Ó. Passei o Lip Tint. Agora eu vou vir com esse hidratante labial da Carmed. Eu sempre uso esse truquezinho. Vocês vão ver em vídeos meus anteriores que eu sempre uso o Lip Tint. E o hidratante labial por cima. Ó. Passei o hidratante labial. Olha como que tá bonita. Tô toda descabelada. Olha, meninos. A maquiagem tá pronta. Se você tiver com pressa, é super fácil, rápida de fazer. Olha. Ficou muito linda. Olha, meninos. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, tchau. E até o próximo vídeo.